Música Pessoal, tem um videozinho muito safado rolando aí, recortado e com legenda mentirosa, dizendo que eu falei mal dos professores do Paraná. Na verdade eu falei mal é desses petistas que roubaram o nosso país, e com esse vídeo, com essas mentiras, não vão fazer eu parar. Vou investigar cada vez mais porque o nosso país não pode perder para a corrupção e para esse bando de vagabundo que se instalou no governo federal. Vou continuar firme e quem me conhece sabe o que eu estou falando. Música